Eu tô com cara de maluca? Não, né? Não, amiga. Assim. Tá bom. Olá, inscritos. Vamos. Foi. Ela chegou onde nenhuma outra roteirista jamais esteve. E nada melhor do que homenagear a Semana da Mulher falando sobre Shonda Rhimes. Essa mulher tem o poder de criar histórias incríveis e mexer com nossas emoções. Além de mostrar o girl power e o poder das minorias como ninguém. Eu sou Fernanda Rodrigues. Eu sou a Aline Carlos. E esse é o Nerdista. Eu tinha que ter falado de novo pra você. Tinha. Começou bem. Annelise Keaton, Meredith Grey, Olivia Pope, Shonda Rhimes é roteirista e produtora responsável por dar vida às protagonistas mais BDs da atualidade. Ela consegue imprimir uma marca que poucas vezes vemos nas produções americanas. Enquanto aqui estamos acostumados a assistir novelas, sabendo quem são os autores e os traços característicos, lá na gringa dificilmente isso acontece, a não ser quando se trata de Shonda Rhimes. Seu estilo arcante costuma incluir nos roteiros histórias que empoderam mulheres, negros ou gays. O que ficou bem claro no emocionado discurso de Viola Davis ao receber o Emmy. Outro traço do estilo que o público também adora é o crossover, o intercâmbio entre os atores que sai de uma série para a outra. A evolução dos personagens é outro ponto. Grey's Anatomy, por exemplo, já está ao ar há 12 temporadas e a trama acompanhou o crescimento e a complexidade... Complexividade? Pô, complexidade. O crescimento da complexidade dos médicos residentes. Tudo diante dos olhos dos espectadores. Se você não conhecia, já tem motivos suficientes para começar a acompanhar as séries da Shonda. Mas não só de séries, a carreira de Shonda foi feita. Pasmem todos! Ela também foi roteirista de Crossroads em 2002. A estreia no cinema da cantora Britney Spears e The Princess Diaries 2. Também é conhecida como Diário da Princesa. Pois é, velho. Por que a gente não fala? E Diário da Princesa, que para Shonda Rhimes foi a oportunidade de trabalhar com sua estrela, Julie Andrews. Olha, falou Julie Andrews bonitinho. Olha, Juli. Quem é dyslexica é você. Parabéns! É porque é a convidada. Em 2005, após o início do seu primeiro grande sucesso, Grey's Anatomy, Shonda criou a sua própria produtora, a Shonda Land, responsável por impulsionar os seus sucessos a partir de então. Ao todo, são cinco séries já produzidas. Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, The Cat e Steel Star CrossFit, que vai estrear ainda esse ano. E a maravilhosa Shonda Rhimes vai ter uma nova série. Ainda sem título definido, trata-se de um drama sobre o universo da justiça, ambientado em Nova York e centrado em um grupo de advogados. O objetivo é mostrar as vidas profissionais das personagens e como estas se confundem muitas vezes com suas experiências pessoais. Já quero. Quero também, miga. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma das séries, sobre as três principais séries que estão hoje na ABC. Estão na ABC mesmo, né? Não sei dizer. A primeira delas é Scandal. Scandal já está na sua quinta temporada. O Gabriel ama, está ali atrás. E Scandal fala sobre Olivia Pope. Maravilhosa. Linda, maravilhosa, sim. Sempre com seu vinho e sua pipoca. Incrível. E ela fica nos bastidores do governo. Ela tem uma empresa de advocacia, mas que ela não advoga pra ninguém. Ela resolve crises, ela resolve problemas. E ela era integrante do governo e deixou de ser integrante do governo e tem uma trama gigante por trás disso. E ela conta muito os bastidores da política americana. É uma série maravilhosa. É uma série que mostra o girl power. É cheio de reviravoltas, bem no estilo da Shonda, assim. Da Gastrite. E vale muito a pena assistir. Muito a pena mesmo. Porque você não espera porque acontece em cada temporada, assim. Terminou a quinta? Não sei. Está na sexta. Está na sexta agora. E assim, gente, é apaixonante. Assistam. O bom é que a gente se identifica com as personagens. Porque elas têm dramas, que são dramas nossos, né? Por mais que os dramas lá são muito acentuados, né? Porque, afinal, eu não pego ninguém do governo sem vocês. Então, é uma escala muito maior. São muito mais dinheiro ali rolando, né? Ela ainda fica indecisa, né? Indecisões. Indecisões complicadas de se resolver. Mas é maravilhoso, gente. É uma série que vale muito a pena. Com certeza. Tem na Netflix várias temporadas. Então, assistam. Vale a pena. É a segunda série, é How to Get Away with Murder. Você conseguiu falar. Eu consegui falar. Terminou sua terceira temporada, há pouco tempo. Meu Deus. Que terceira temporada, para tirar o fôlego. Sim. E ela é uma série que ela não tem medo de ousar. Nessa, a Shonda não é roteirista, mas ela é produtora. Então, a gente vai ver algumas características um pouco diferentes das outras duas séries. Mas ela tem a marca Shonda Rhimes. Ela começa com a Viola Davis, que é a personagem principal, que é a Annalise Keaton. E ela é uma advogada, ela é professora também, de uma faculdade de direito. E ela recruta cinco jovens para serem os estagiários dela. E toda a trama gira em volta da relação dela com esses jovens. E é muito interessante, porque a cada temporada a gente percebe que ninguém é bonzinho demais e ninguém é vilão demais. Assim, é bem a vida real mesmo. Uma atitude errada que você toma pode acabar com a sua vida. E eles se envolvem cada vez mais nessa trama. E acaba que as temporadas sempre são marcadas por apresentarem o problema da série. Então, eles apresentam o ápice da série. E aí, eles vão fazendo o inverso. Eles vão voltando para contar os passos que levaram para aquilo acontecer. E isso dá uma dinâmica muito boa para a série. Dá gastrite nervosa, né, amiga? Mas é bom, é bom de assistir. A gente fica louca. Minha irmã me liga meia-noite, pelo amor de Deus. Onde eu consigo o último episódio da temporada? É esse nível. É esse nível que a Chonda faz também. Como que vive, como que come, como que trabalha. E a terceira série que a gente vai falar aqui é a já consagrada. A primeira grande série, que é a Grey's Anatomy. Grey's Anatomy foi na décima terceira temporada e foi renovada para a décima quarta. É como se fosse a malhação, né, dos Estados Unidos. Não tem fim. Mas ela conta histórias. Ela centra a sua história em Meredith Grey, que é filha de uma famosa cirurgiã. Mas, aos poucos, com o passar do tempo, todos os outros personagens vão ganhando espaço. Ela entra como se fosse uma estagiária, né, um intern, que eles chamam lá. Junto com outras pessoas. E vai mostrando a trajetória. Desde eles como estagiários, se tornando residentes e se tornando especialistas. O bom dessa série é como se fosse uma terapia free, que eu chamo. Porque você tem suas questões profissionais em jogo, em xeque. As decisões que você vai tomar na sua vida. E muitas vezes aquelas decisões que você tomou, tipo faculdade. O que você vai fazer. Você está certo daquilo, mas durante o caminho várias coisas acontecem. Você acaba sendo forçado a mudar a sua decisão. Então, cada episódio tem como se fosse uma moral, né. Conta uma historinha. E no final tem uma moral que geralmente faz você pensar um pouco na sua vida, nas suas decisões. Então, é uma série muito boa. Muitas pessoas têm um pouquinho de preguiça. Porque são 20 e tantos episódios por cada temporada. São 13 temporadas. E são 13 temporadas. Indo pra décima quarta. Eu assisti, mas eu parei na décima. Porque pra mim, depois da décima, nada fez sentido. Nada fez sentido. Porque Shonda é conhecida em Grace por matar muitos personagens. Então, muitas pessoas ficam... São 13 temporadas, gente. Chateadas. Mas eu fico pensando, tipo assim... Cara, a pessoa tá lá trabalhando, sabe. Por muito menos o Stark morreu em Game of Thrones. Olha, ela fez o spoiler. Olha, eu fiquei chateada também com algumas mortes. Só que eu, ao contrário de muitos fãs, não acho que ela matou muitas pessoas. Entendeu? Eu acho que as mortes, elas foram colocadas de maneira muito pontuais, assim. E deu certo pra série. Eu acho que vale a pena ver. Mesmo quem tá aí com muita preguiça. Pelo menos até a décima. Porque depois da décima, a Shonda fez umas coisinhas lá. O bom de Grace é que mostra muito... Uma coisa que acontece com a gente. Gente, é que quando a gente gosta e quando a gente tá no emprego, ou a gente escolhe uma carreira que é o que a gente quer, a gente acaba misturando vida pessoal e carreira. Na grasona. Não tem como não misturar. As nossas relações começam a ficar muito... Uma influencia na outra. Sua vida pessoal influencia no seu trabalho. E seu trabalho influencia na sua vida pessoal. E assim, o bom de todas as séries, principalmente dessas três séries da Shonda, é que elas têm mulheres super fortes, empoderadas, que mandam nas suas carreiras, mandam nas suas vidas, que não têm medo de ousar, de bater de frente. Ela põe preto, ela põe gay, ela põe lésbica. É uma maravilha. É uma série, assim, que são séries que todo mundo tem que assistir e falar assim, velho, o mundo tinha que ser assim, sem as mortes. Por favor, porque não precisa matar as pessoas, né? Mas assim, é aquilo ali, sabe? Aquilo é representatividade. Eu acho que a Shonda por si só, a pessoa dela, quando ela aparece, quando ela dá entrevistas, e as atrizes que ela escolheu pra serem as protagonistas das séries dela, principalmente a Vaila Davis, né? Maravilhosa. Dona de tudo, da minha vida. Elas mostram esse poder da mulher, e por isso que a gente acha tão importante falar sobre a Shonda na Semana da Mulher, porque a gente considera ela um exemplo do Girl Power, um exemplo de como as mulheres podem assumir grandes papéis e podem mostrar pro mundo a que vieram, e que a gente não é mais submissa, igual todo mundo achava que a gente vieram. É, outra coisa que eu acho legal é que, assim, a visão que o povo tem é que não tem como você ser bem-sucedida na sua carreira, você ter um salário muito bom, e poder ter uma pessoa com quem você se relaciona, poder montar uma família, que parece que, se você tem uma coisa, você tem outra. E nas séries da Shonda, principalmente em Grey's Anatomy, mostra que é totalmente possível você ser uma cirurgiã de sucesso, e você ter sua família, você cuidar da sua casa, você ter como ter esse equilíbrio entre ter aquilo que você sempre sonhou, né? Na sua carreira, e seu sucesso profissional, e também o sucesso pessoal. E que você não precisa nem ser, tipo, aquela mulher sem coração, e nem precisa ser a frágilzinha, que dá pra você ser as duas pessoas, e dá pra você mostrar que você tem visibilidade sendo assim, representatividade sendo assim. E eu acho que isso representa muito nós duas, a minha batida. Nós duas. Não forrola de novo, vai de novo. Bom, gente, é isso, e a gente quer saber qual a sua série da Shonda preferida, comenta aí pra gente qual a sua preferida, se você tem a preferida. How to get away with murder. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Mayola é a dona da minha vida. Também é a minha preferida, pois, Mayola Davis. Mayola Davis é meu platônico, que eu iria ser ela. Espero que vocês tenham gostado desse episódio Super Girl Power. Um agradecimento especial à Mandrake Comic Shop, o endereço tá aqui na descrição. E à minha amiga Lislene, que veio linda e maravilhosa aqui participar hoje, no lugar daquela outra pessoa que senta aqui do meu lado. Ué, e aí? Girls Power! Gente, muito obrigada, amiga, por ter me convidado. Foi ótimo, porque eu sou Shonda Rhimes, né, de corpo e alma. E foi a dona da minha vida. Passo madrugadas vendo série da Shonda. Sofro, né? Então, foi ótimo participar. Espero vir mais vezes. Venha. Beijo, gente, até semana que vem. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre... Shonda Rhimes. Não vai falar sobre nada, mozinha. Dá pra sair de pastinha. Agora sim, agora vamos falar do assunto que vieram falar hoje. Aí você corta e deixa só a parte que ficou bem legal, divertida e... Engraçadinha. auch rápido também... Tchau.